E ainda sobre este Carnaval, eu converso agora com o presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, Fábio Botelho. Boa noite, Fábio. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Foi um sucesso o evento, né? O desfile das Escolas de Samba aqui de Florianópolis. Dá pra fazer até já um balanço, né? Pra gente. Então, obrigado, né? Eu acho que eu venho falando ao longo desse último ano que a gente tá encerrando um ciclo. Há pouco eu falava ali, nós tivemos um aumento nos números da passarela. Quer dizer, esse ano tivemos recorde de público em torno de 28 mil pessoas, 26, entre 26 e 28 mil pessoas ali a gente computando. O ano passado, pra este ano, dentro das Escolas de Samba, nós tivemos aí um aumento em torno de 30% dos componentes. Tivemos escola com 2.700 componentes, que foi a colônia. E eu tô muito feliz com o resultado, o sentimento de dever cumprido. A gente tá entregando a Liga nos três anos de gestão sem nenhuma dívida, sem nenhuma ação, pra que o próximo presidente possa ter, então, a tranquilidade de fazer o Carnaval. Ah, e o Carnaval 2021 já lançado. Pois é, todos os anos havia esse problema da dificuldade financeira, não só da Liga, mas também das escolas, né? Isso foi sanado este ano? A gente não viu muita reclamação nesse sentido. Na realidade, o Carnaval é sempre uma... É uma luta. Uma luta. Não tem o que a gente falar que vai ser fácil. O Carnaval, ele sofre um preconceito. O Carnaval de passarela. Eles sofrem um preconceito muito grande, até por se tratar de algo cultural. Nós estamos falando de cultura, não estamos falando de turismo somente. E quando a gente fala de cultura, a sociedade ainda faz uma confusão de que o Carnaval não deveria tirar dinheiro público. O Carnaval, porque se usa dinheiro público, tira da educação e saúde. E eu venho dizendo há três anos. Isso é mentira. Há orçamento para a saúde, há orçamento para a educação e há orçamento para a cultura. O que tira dinheiro do nosso país é a corrupção, não o Carnaval, não a cultura. Você pegar os enredos que entraram na avenida, foram enredos riquíssimos, que falam muitas vezes de temas locais. Então, você também presencia na passarela uma passarela de família, com crianças, com um evento onde as famílias estão lá. Então, assim, eu acredito muito que essa dificuldade tem de diminuir cada vez mais que a sociedade e os entes públicos possam perceber que o Carnaval é cultura. Sendo cultura, gera emprego, renda. Nós temos uma empregabilidade criativa gigantesca. São mais de 10 mil pessoas trabalhando nos três meses de Carnaval. Mas a sorte que nós tivemos aqui é a parceria com a Prefeitura de Florianópolis, que foi fantástica, a ND, que fez toda a cobertura. O prefeito já entendeu que o Carnaval realmente esse ano merecia um novo olhar e nos ajudou a criar esse modelo com a iniciativa privada. Realmente foi um espetáculo. A gente vê, inclusive, o sucesso dos camarotes, não só da arquibancada, mas dos eventos e as pessoas aderindo, indo com vontade mesmo para ver o desfile. O senhor também falou aí da criatividade, dos enredos das escolas. Te surpreendeu? Muito. Melhorou? Muito, muito. Em relação às fantasias, a essa padronização, tudo isso? Muito, porque no sábado, na sexta, na noite de sexta para sábado, nós tivemos aquele advento da maré. Há 25 anos atrás, nós tivemos algo parecido. E no sábado, 10 horas da manhã, a maré encheu de tal maneira que a água batia na porta do Centro-Sul. E isso danificou vários carros. Então, houve uma superação gigantesca de todos para colocar a escola bonita na avenida, mas muito mais do que isso, para manter o enredo. Então, eu estou muito feliz, porque cada escola que passou deu sua contribuição histórica para essa grande mudança que o Carnaval já está começando a respirar. Falando em mudança, esse ano foi decidido que não haveria o desfile das campeãs. O porquê dessa decisão? É simples. Para você colocar um dia de desfile, ele custa em torno de entre 800 mil e 1 milhão de reais. Segurança, banheiro químico, som, atendentes de bar, limpeza e assim vai, luz, etc. O desfile das campeãs também não se pode mais cobrar. Por uma lei municipal, você não pode mais cobrar ingresso. A empresa ganhadora da licitação não está previsto no edital o desfile das campeãs. Então, ele nos disse ou o desfile das campeãs ou o desfile do acesso. Eu optei, junto com os presidentes, pelo desfile do acesso, que aí deu oportunidade para todos desfilarem. É uma pena. Foi o primeiro ano da minha gestão que não teve o desfile das campeãs. Espero que isso se resolva nos próximos anos, mas a gente teve que fazer uma opção. Mas a campeã vai entrar, né? Vai fazer o desfile dela lá no continente. É isso aí. Vai ter essa brincadeira aí para o folião ainda. É isso. Eu só sinto por não ser um evento oficial da Liga. Mas, como eu te falo, as pessoas acham que é só colocar as escolas na avenida. Custa 800 mil, né? Então, eu tive que optar ou o desfile das campeãs ou do acesso. Mesmo porque a gente ainda não tem aquela tradição, como é forte em outras cidades, do desfile das campeãs. As pessoas gostam mesmo de ir para o desfile, para aquele dia que tem todo ainda, né? Uma outra discussão que a gente teve também é que grande parte das diretorias, quesitos, etc., após o desfile de Florianópolis, fomos para o Rio de Janeiro para ver o desfile das campeãs do Rio de Janeiro. Então, a gente sempre... O que não deixa de ser um ensinamento, né? É uma escola também. Claro que sim. E a gente acaba tendo um volume reduzido demais dentro das nossas escolas, né? Estou apanhando um pouco por essa decisão, mas não tem problema. A gente teve que optar e a vida é assim mesmo. A gente teve que fazer a escolha, né? E agora não tira o brilho que foi o dia do desfile. Eu acredito que o desfile das campeãs, ele precisa ser remodelado. Eu não tive essa competência nos três anos. Talvez uma maneira diferente de fazer o desfile das campeãs, que dê para, além de ser um dia festivo, é também engarear fundos para pagar essa conta. Porque senão alguém tem que pagar. Este ano, Fábio, você entrega a Liga, é isso? É isso. Entregue em abril. Em abril. E aí, como é que é feita a nova votação? Eu devo fazer a prestação de contas. Eu vou descansar um pouco. Até hoje, amanhã eu quero ver se eu viajo. Vou dar uma descansada. E logo após eu faço a prestação de contas, chamo a comissão eleitoral, que vai fazer todo o regramento. Em abril eu faço a eleição. Em abril mesmo, já teremos um novo presidente para tocar o Carnaval 2021. Mas você não vai estar longe do Carnaval, né, Fábio? O ano que vem eu vou. Se não, eu me separo. Tá certo, é muita dedicação, né? É. Eu acabo respirando, né? E eu tenho minha empresa, meus sócios me cobram muito, minha família. Estou desde novembro indo somente num período na minha empresa. Então, é muita cobrança. É muita cobrança. Mas parabéns, sucesso. Obrigado.